O que que eu pego? O que que eu pego disso aqui? Au! Peggy 12 E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a Ents. E o meu nome é Raven. E vamos continuar aqui de onde estávamos em Don't Star. Vamos colocar essa armadilha por aqui. E tentar levar alguma grama para plantar em casa. Agora que eu tenho bastante esterco, posso plantar essa grama toda lá e fertilizá-la. Porque ela não nasce sem fertilizar. Acho que a única coisa que eu lembro que nós colhemos assim e nós podemos plantar sem fertilizar é aquele graveto. Agora vamos começar a fazer o caminho para casa. Direi aqui pegar um pouco mais de esterco, só que eu não vejo esse tanto de búfalo indo embora e desaparecendo. Até vejo esse tanto de búfalo correndo atrás da gente, tentando nos matar. Eu não consigo deixar de pensar nisso, pessoal. Opa! 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 Comida! A gente tem que matá-lo primeiro para depois cozinhar. Come, come! Isso! Pior que o meu HP também está baixo. Não lembro. Eu joguei acho que só um pouquinho depois do último vídeo. Eu não lembro se eu apanhei desse tanto. É, eu acho que a gente vai comer tudo e ainda não vai dar. Vamos plantar aqui então, ó. Pouco de grama. Opa! Aqui a gente ainda está na luz. O limite dela, ela já está ficando fraca. Só que minhas tochas também já acabaram. Agora, não era com o botão direito não? Acho que vou utilizar com o botão esquerdo. E isso... Nasçam e cresçam saudáveis, graminhas. Eu preciso muito de vocês. O que melhor que é essa aqui? Coisa apodrecida que eu posso comer. Isso aqui é uma carne de monstro que eu deixei para trás e apodreceram. Se eu não quis comer antes, o que eu ia querer comer agora? Ah, e aqui é o lado que eu não quero vir. O que é que eu pego disso aqui? Au! Eu machuco. Ah, que coisa chata. Meu HP já está lá embaixo e eu tenho que machucar no ar chatinho de um arbusto espinhento. Esclamado. Porcaria. Não, mas a hora que você sair daí eu vou te pegar. Opa, eu devia ter colocado um pouco mais longe. Acho que aquilo ali não pega ele não. Ih, até que pega. Esse aqui também pegou. Pera aí. Vamos. Primeiro esse aqui. Eu acho que ele entrou. Você. Eu vou pegar agora. Vai lá, vai lá, vai lá. Não! Ah! Qual é? Estava no lugar certo a armadilha. Vamos deixar uma armadilha aqui. Agora eu acho que nós temos coelhinhos suficientes para passar uma noite. Eu preciso de mais gravetos, né? Vamos gastar todos os nossos gravetos aqui, não? Mas eu vou colher grama. E amanhã. Eu colo gravetos. No dia seguinte. Que aí eu vou estar mais perto da floresta aqui. Eu já estou no meio do bioma de palha. Então, vamos colher o que tem por aqui. Olha lá. Por que eu não podia gastar todos os meus gadinhos? Senão eu não teria como fazer pá. Eu acho que esses porcos aqui eu não posso chegar perto. Olha lá. É porque tem um rei porco ali e aí eles ficam querendo defendê-lo. Mas olha que tanto de grama que tem ali. Sempre olhando o outro lado da cerca, né pessoal? Aqui está cheio de grama também. Vamos embora para casa. Sabe que eu não peguei quase nada de... De... Árvore? Árvore? Opa, mas a dor já está... Ah, a fome já está batendo. Cozinha aí. Isso. Vai precisar encher a pança para eu conseguir passar um dia inteiro de boa. Eu acho que hoje já é bom nós dormirmos. Nossa, uma coisa que acrescentaram no Don't Starve Together que eu achei muito show é que lá nós podemos rolar. Isso aqui com um scroll. Aqui não, ele dá zoom. E acabou que eu comi tudo. Eu esqueci que dormir dava fome. E agora eu estou faminto. Vamos pegar isso aqui. Comer. Vamos plantar todas essas coisas aqui que nós pegamos. Que aí ele nasce mais rápido. E aí nós vamos ter um suprimento aqui bem grande de gramas. E depois vamos pegar de graveto também. São duas coisas muito importantes. Muito mesmo. Quanto mais a gente tiver, mais a gente pode usar e sair fazendo as armadilhas e largando elas pelo caminho. Ah, eu preciso de fogo para poder... Ah, eu preciso de fogo para poder... Cozinhar as coisas. Inclusive... Não, eu não posso... Ah, eu não posso... Ah, eu não posso. Eu não posso. Eu realmente não posso ir procurar graveto. Eu preciso... E procurar comida. Chegar aquelas armadilhas. Pegar as que ainda estão úteis. Usá-las para pegar mais coelhos. Deixa eu ver onde elas estão. Algo ruim do Don't Starve Together é que lá não tem como pausar, né? Porque como é um jogo online e tudo mais, só que eles, de fato, melhoraram muitas coisas para o Don't Starve Together. Por exemplo, esse lance do scroll do mouse, que é uma coisa que pode parecer pequena, mas na hora de você agir, coisa e tal, não é. É muito mais fácil rolar aqui lá com o scroll do que ter que clicar nas setinhas. Não entra, não entra. Isso. Agora entra. Na minha armadilha. Isso. Beleza. Eu não sei de onde você é. Ah, desse aqui. Melhor. Vai, entra lá. Não, na armadilha. Ah, qual é? Ela estava no lugar certo. Essa aqui eu acho que não está. Mas eu consegui desviá-la lá para dentro. A arte de caçar coelhos. Agora eu também vou perder todas as pocas que eu tinha marcado com a armadilha, porque eu não tenho mais graveto para fazer. Opa. Como isso aqui pega só mais esse. E volta para casa. Ó, só mais a semente. Só mais aquela semente. Não, chega. Isso aqui está no caminho. E aí a gente come ela e nos dá mais um tempinho. Rimou. Não foi intencional. Queimar árvores que eu preciso colher. Cadê os meus... Ah, isso. Meus coelhinhos. Não vai encher quase nada. Isso aqui eu posso queimar. Na verdade eu estava guardando aqui lá para ver se aquilo lá servia para fertilizar isso aqui. Mas eu esqueci disso. Eu acho que não. Eu acho que as únicas coisas que servem como fertilizantes são o esterco e ovos podres que nós podemos conseguir de pássaros. Ou pinguins também. Já vamos plantar aqui. Quanto mais rápido a gente plantar, mais rápido nascerá. E mais uma aqui nesse buraquinho. Beleza. Gastei todo o nosso esterco com a grama. Aqui nós já temos alguns gravetos. Vou estar precisando amanhã. Beleza. Ainda... Não. Não dá tempo de buscar nada. Não dá tempo de ficar aqui quietinho na minha fogueira. Mas eu vou aproveitar o final desse dia, pessoal, para encerrar mais um vídeo. Muito obrigado, pessoal, muito mesmo, por assistirem e tudo mais, se inscreverem e coisa e tal. Valeu demais. E por favor, clique em gostei. Adicione os favoritos. Se inscreveram, se inscrevam no canal. Comentem nos vídeos e compartilhem nas redes sociais que isso tudo ajuda bastante o canal. E a gente se vê na próxima. Fiquem com os últimos vídeos do canal aí. Em primeiro. No décimo sexto episódio de Pillars of Eternity, vamos dar uma sacudida no Wirtham. Aquele mentiroso, covarde, desgraçado. Em segundo. No segundo episódio de The Witcher 3 Wild Raven, vamos treinar um pouco de combate e comprovar que não adiantou muito treinar. Em terceiro. No sexto episódio de Don't Starve, vamos encontrar uns porcos zumbis sapos e crescer um futuro local secreto para guardar comida. E por último. No primeiro episódio de Witcher 3 Wild Hunt, vamos começar a história de Geralt em busca de Jennifer e o cor... Raven, brutal dela. Descendo. Até vejo esse tanto de búfalo correndo atrás da gente, tentando nos matar. Eu não consigo deixar de pensar nisso, pessoal. Opa, opa, opa. Comida. Opa. O que eu pego disso aqui? Opa. 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 E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a Aint. E o meu nome é Raven. E vamos continuar aqui de onde estávamos em Don't Starve. Agora, vamos começar a fazer o caminho para casa. Vamos começar a fazer o caminho para casa. Vamos tentar levar alguma grama para plantar em casa. Agora que eu tenho bastante esterco, posso plantar essa grama toda lá e fertilizá-la. porque ela não nasce sem fertilizar, acho que a única coisa que eu lembro que nós colhemos assim e nós podemos plantar sem fertilizar é aquele graveto. лем ou när энергiaอก pegou 2 3 4 5 6 5 8 10 9 Tchau.